Sem o advento de um libertário derrame de lucidez, torna-se impossível findar de todas as projeções provenientes da mecanicidade do fluxo não solicitado da condicionadamente adquirida. Projeções essas que têm a sua exata natureza nas experiências traumáticas ou incompletas de um passado dominado por contatos e circunstâncias fundamentadas na imaturidade. Penso que esse advento de um libertário derrame de lucidez é algo semelhante ao que os cristãos vêm tentando simbolizar com o arquétipo do que chamam de juízo final. Ou seja, uma experiência de amplitude na capacidade de ajuizamento no modo racional como a realidade é percebida, integrada e interagida. Esse ajuizamento final, esse descondicionamento pleno, é o que poderia, como na expressão dos cristãos, produzir a vinda do Espírito Santo. Ou seja, a vinda do estado mental não adulterado pelo fundo de medo. A vinda daquilo que nos grupos anônimos é chamado de recuperação da sanidade mental e emocional, onde o ser humano recupera a sua integridade, a liberdade e a inteireza de sua autonomia psicológica, onde não há a menor possibilidade do apego de falsas dependências. Sem esse advento libertário, é tão somente permanência na estrutura oscilante e inquieta. Toda a projeção do fluxo mecânico não solicitado da mente adquirida é um movimento no tempo. A identificação emotiva e reativa com essa projeção mecânica não solicitada rouba do indivíduo a capacidade de percepção atemporal, sem a qual ele não tem como saber o que é a exata natureza de tudo o que é. Enquanto ocorre a ilusória identificação emotiva e reativa, estamos sendo condicionados pelo tempo psicológico e, portanto, tendo adulterada a nossa percepção da realidade. Algumas correntes esotéricas têm dado nome de tempo zero para esse estado de maturação do exercício da observação passiva não reativa, onde, por não mais ocorrer a antiga e imatura identificação com o fluxo de projeções, as quais sempre retroalimentam a estrutura condicionada, as mesmas projeções do fluxo mecânico acabam morrendo de morte natural, ficando somente um estado de ser onde não existe mais a dualidade pensador e pensamento, pois sem a projeção do fluxo não há o inquieto e compulsivo pensador. Mas é preciso estar bastante consciente para o fato de que tanto a identificação com a projeção inquietante como com a projeção prazerosa são movimentos ilusórios que impedem a manifestação do tempo zero, ou seja, a manifestação da percepção atemporal, da percepção pura, da percepção livre da adulteração dos condicionamentos, ou seja, a percepção plenamente lúcida. Obrigada por assistir, muito para que o seu destino se ajude. O que é isso?